Estamos aí na cobertura, colocando a ferragem para a cobertura aqui de um aumento na igreja da Nova Jerusalém. Meus irmãos, estamos aqui no Jerusalém, cobrindo a Jerusalém, olha só que bonito está ficando, olha aí o aumento da igreja, está aqui o Edinho, trabalhando com a Jesus aqui, está aqui o Jackson, está aqui, está lá o pastor Gilson, para baixo aqui, essa ali é a missão difícil irmãos, é a missão do pastor Edivaldo, não é fácil né? Aí está os obreiros, todo mundo ajudando, olha lá, eita glória, Deus é bom irmãos, nós estamos aí, daqui a pouquinho está coberto, salas, salão de festa aqui na igreja da Jerusalém, bênção de Deus. Está aí então, queridos, estamos aí terminando, está ali o pastor Gilson, está ali o Jackson, estamos terminando aí as últimas, as últimas tênis horríveis, agora colocando, terminamos, encerrando essa cobertura, agora é só o acabamento e está pronta a sala, salão de festa, aqui da continuação da igreja aqui de Jerusalém. Glória a Deus! Glória a Deus!